Oi gente, tudo bom? Então hoje eu vim falar de um assunto que fazia tempo que eu não abordava aqui no canal, que são livros. Então, se você quer saber tudo sobre os livros que eu vou falar hoje, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, como vocês leram aqui embaixo, eu coloquei a melhor trilogia que eu já li até hoje. Bom, eu não sou muito de ler vários livros de tipo uma sequência, trilogia, enfim, outros que tem outras sequências ou até mais que uma trilogia. Mas a única, na verdade, trilogia que eu acho que eu li direto e tipo, eu amei muito, é a trilogia da Ovelha e o Dagão. Eu tenho aqui, ó, são os três livros. Como vocês podem ver, o primeiro, o segundo e o terceiro vai aumentando um pouquinho, né, a quantidade. O último é o maior de todos. E eu vim falar um pouquinho sobre essa trilogia aqui, tipo, eu estou apaixonada e estou muito triste porque acabou, porque eu amei demais e eu vou falar um pouquinho sobre ela pra vocês. Bom, vou começar falando um pouquinho de cada livro e como que é essa trilogia. Bom, antes de começar, vou falar que segmento que é. É um romance, porém, não é apenas um romance, não é um romance comum. Ele é um livro cristão, então você encontra em livrarias evangélicas também. Porém, gente, se você não é cristã, que você não acredita nessas coisas, se você não acredita em Deus, leia o livro como se fosse só um romance, porque a história, o romance desses livros é muito legal. Porque não é um romance tão bobinho assim, tem muitas coisas que acontecem inacreditáveis, que, tipo assim, é muito legal, que prende até o fim você nessa história, sabe? Eu, quando comecei a ler, não conseguia parar e, tipo, li muito rápido todos eles, porque é uma história que prende mesmo, é isso que eu gosto. Ele trata sobre um satanista e uma mulher, uma menina que é cristã e ele foi mandado pra igreja que essa menina congregava pra destruir aquela igreja. Porém, o que acontece é quando a missão dele, que é namorar aquela menina e estragar toda a igreja do pai dela, enfim, ele acaba se apaixonando pela menina. E nisso aí começa a acontecer muitas reviravoltas que é incrível. Então, o primeiro livro é Ovelha e o Dragão e os Escolhidos, a menina é Raquel e o menino é o Cristiano. Então, esse primeiro livro vai contar a história de como eles se conheceram, por que ele foi parar na vida dela, como ele foi parar na vida dela, o que começa a mudar a partir do momento que eles são escolhidos mesmo um para o outro e na vida de um do outro, o que vai acontecer. Então, é o livro um pouquinho mais curto, ele tem, deixa eu ver quantas páginas... 296. Então, é o livro um pouquinho mais curtinho da saga e ele vai contar essa história mesmo de como eles foram escolhidos, enfim. O livro é Ovelha e o Dragão, a restauração. Digamos que acontece alguma coisa na vida deles e no fim, essa coisa que aconteceu acaba sendo destruída, mas depois volta de novo. Então, por isso se chama a restauração. Então, ele é um pouquinho mais grosso, mas ele conta a partir do momento que os dois já se conhecem, que eles viram amigos e viram outras coisas também. Então, vocês vão acompanhar isso no segundo livro. E no terceiro livro é o grande ápice da história, o grande clímax, onde muita coisa acontece, uma coisa que você começa a ler e você já sabe o final. Não, você não sabe o final. Acontecem muitas reviravoltas e isso faz a gente ficar tipo, meu Deus, eu preciso terminar de ler esse livro logo, sabe? Mas o que eu queria falar para vocês? Eu queria falar em dois aspectos, tanto no aspecto de romance como no aspecto de livro cristão. Eu sei que tem muita gente que me acompanha que não é cristão, mas também que acompanha e gostam de livros. Então, por isso que eu quis abordar os dois assuntos com vocês. Então, relacionado ao romance. Gente, ele é um romance super legal, um romance que eu indico para todo mundo. E se você não é cristão, você não acredita em nada disso, leia como se fosse um livro só de romance, que eu tenho certeza que vocês vão amar, porque é uma história que prende muito, muito mesmo. É um romance de jovens, eles têm 24 ou 22 anos, se não me engano. Então, é um romance que a gente vê dia a dia, confusões que acontecem normalmente quando a pessoa está apaixonada. Enfim, é uma coisa bem legal. Só que ele não fica só na parte do romance, mas eu diria que até tem um pouco de mistério, de aventura. Não sei se eu posso falar isso. Mas deixa a gente bem curioso para a gente conseguir ler o livro até o final e não querer desistir dele, sabe? Então, é uma coisa bem legal, um livro que eu recomendo demais. E você vai querer ler um atrás do outro, assim como eu, porque eu não conseguia parar de ler. E como livro cristão, o que eu posso falar para vocês? Gente, eu posso falar que no tempo que eu li esses três livros, eu acho que foi um dos momentos que eu mais fui abençoada na minha vida, sabe? Deus falou muito ao meu coração, em como a gente pode confiar nele, independente de todas as coisas. Que ele é o poder acima de nós e assim que a gente se entrega para ele e faz a tua vontade, tudo coopera para o nosso bem. Realmente é igual aquele versículo que diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E na história a gente pode perceber isso, que com a fé, oração, jejum e fazendo o que é agrado a Deus, a gente consegue conquistar muitas coisas e ele sempre vai agir a nosso favor. Claro que ele sempre vai fazer os propósitos deles para a nossa vida. Então, a gente aprende com esse livro a confiar em Deus, a ler mais a palavra, a orar, porque é muito diferente como a nossa vida fica quando a gente faz tudo isso, sabe? Então, o livro, essa trilogia, o tempo que eu li, foi um tempo que eu fui muito abençoada. E por isso eu até acho que eu fiquei um pouquinho triste por ter acabado, porque a cada livro que eu lia era uma nova experiência, uma nova história, um novo aprendizado. E eu recomendo demais para vocês. Eu vou ver se eu acho aqui na internet alguma livraria que vende e eu ponho o link aqui embaixo para vocês, tá bom? Eu vou deixar também os nomes lá no blog para vocês conferirem de cada livro. Me falem aí se vocês já leram esses livros e que livro vocês querem que eu faça resenha, ser o que eu tenho, enfim. Assim que eu for começar a ler mais livros também, eu venho trazer para vocês em vídeo, faço um book haul, não sei, as minhas últimas leituras como eu fazia antes. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito também que quem lê, assim, pela minha ditação, seja abençoado assim como eu fui, que Deus fale muito ao coração de vocês. E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e se vocês leram também o que vocês acharam sobre esse livro. Então é isso, não deixa de clicar em gostei aqui para mim e se inscrever aqui no canal, tá bom? Super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.